Se pudesses voltar atrás de um tempo, o que é que mudava? Oi, tanta coisa. Não sei se mudava alguma coisa, sabes? Eu estou muito contente com o que me aconteceu até hoje. No Mundial de 2004 tínhamos ganho o Europeu. Eu acho que não mudava nada. Iria ser outro Rui totalmente diferente do que sou hoje e estou muito feliz com o que sou hoje. Se calhar não punha tomate seco que pus na minha salada ali no jantar. Poderia ver grandes artistas que não tive a oportunidade de ver porque não são do meu tempo. A Gabriela Barros é uma dominatrix. Entre dominar ou ser dominado, o que é que prefere? Dominar. Prefiro as duas coisas. Acho que se pode um bocadinho alternar entre as duas coisas, mas tenho a certeza que ela vai ser uma boa dominatrix. Dominar, sem dúvida. Eu gosto das duas coisas. Eu acho que a piada está no equilíbrio. Dominar. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Depende da química. Com a Gabriela, normalmente tudo dominado. Rigor mortis, sabe o que é? Sei. É como vamos ficar todos quando formos desta para melhor. Ai, que horror. Isso é latino, não é? São línguas mortas. A pessoa depois já tem muita vida para saber o que é. Diz-me, conta-me tudo. Rigor mortis. Rigor mortis, não. Rigor mortis, não. Não é quando estás mesmo morto e estás duro. É uma coisa que acontece às pessoas quando, por exemplo, são alérgicas a camarão e comem camarão. Não faço a mínima ideia. Queres que eu especifique? Não vou fazer isso aqui à frente das pessoas. Entre morrer afogado ou morrer tirado de uma janela, o que é que preferias? Ai, que horror. Acho que é igual. Morrer é queixar. Esborrachar depois de me atirar de uma janela. Ui, de certeza morrer tirada de uma janela, porque eu tenho pânico de água. E morrer afogado ou não, acho eu. Mal por mal, acho que caia de cair da janela, porque acho que o afogado demora um bocado. Quais é que são as expectativas para este espetáculo? São todas. Expectativas? Ai, eu espero rir à brava. Acho que me vão rir bastante. As maiores, o Fernando Gomes é o maior. Definitivamente um elenco ótimo. Uma produção da UAU, acho que não podemos esperar a melhor combinação. A UAU tem feito, pronto, ao longo destes anos todos, um trabalho fantástico. Ser a UAU a produzir, que normalmente é um símbolo de qualidade. É muito bom ver produção portuguesa. Sou muito fã do elenco, sou muito fã do autor. E eles são todos maravilhosos e eu tenho a certeza que vai ser um grande sucesso. Deixas-te fazer-te um desafio e fazeres um InstaStory a convidar todos os teus seguidores a virem ver a Suite 647. Eu aceito, agora. Acho ótimo, o que faço agora? Mas vamos fazer um Insta, é isso? Um InstaStory? Um, dois e três. Venham todos ver a Suite 647. Pessoal, venham todos ver a Suite 647. Para vos convidar a virem assistir à Suite 647. Que está agora em cena no Casinho de Lisboa. Aparece um por cá, vai valer a pena. Gabriela Barros é uma Dominante Fix, portanto vocês não podem perder isto. 647-647 Suite no Casinho de Lisboa. Venham, apareçam, o Casinho de Lisboa. Todos, venham, venham, venham. Até já, venham, venham muitos. Até já. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho